Gente, sou diretamente de São Paulo, minha família mora aqui, minha tia, minha avó, enfim, e a gente vai passar a semana aqui. Então eu vou tentar gravar o vlog pra vocês o máximo que eu conseguir, assim, esses dias, tá bom? E é isso! São quase 9 horas da noite, a gente chegou agora, então a gente já chegou, já tomei um banho e tô comendo os orixinhos. E por enquanto é isso, galera, daqui a pouco eu volto pra falar mais com vocês. Bom dia! Oi, gente, bom dia! Eu e minha tia, a gente tá correndo lá no Allianz Parque agora pra buscar os ingressos da Ariana Grande. E peguei caminho errado e daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Gente, chegamos no Allianz, finalmente conseguimos. E a gente vai atrás da bilheteria agora pra, acho que é ali, né? Por ali. Pra pegar os ingressos. A gente vai tentar ver um pouquinho de onde que é mais ou menos o palco do show, das arquibancadas. É, acho que vai dar pra ver bem, assim. Vai depender. Bom, não era naquela bilheteria, porque eu tava tendo visita, né, do Palmeiras. A gente vai procurar outra bilheteria agora. E hoje é feriado, então vai tá aberto ou não, isso é a questão. Agora a gente vai passar por dentro de um shopping super, super bonito. E é isso aí, galera. Olha a loja da Apple. Uma imaginária. É, só tem coisa legal, né? Ah, aquele espelho bonito ali que tem perto da sua casa. Aquele ali, ó. Ah, aquele tem luz, você viu? É. É mais chique. Se a gente ficar rodando, a gente vai achar. E agora, será que é aquela saída? Eu vou perguntar por segurando. Provavelmente. Provavelmente. A gente não se vê tempo. Outleta. Por bom. Seca no... Nossa comunicação tá sendo por aquele buraquinho ali, ó. Não é por aqui, nem por aqui. É por ali, ó. Obrigada. Ah, que lindo. Conseguimos, gente. Tá bom. Depois eu mostro melhor. Conseguimos, 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 finalmente, pegar o ingresso. Ah, eu quero beijar esse ingresso. É que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas tem uma galera acampada já, da pista premium, ali na filinha já. Tem barraca, tem coberta, tem tudo ali. Gente, achamos a Forever. Olha esse moletom, que coisa linda. Essa jaqueta. Nossa, tudo nessa loja bonita, né? Pelo amor de Deus. Ai, que lindo. Eu vou morrer aqui dentro. Essa aqui também acho linda, queria comprar. Um burger. Brota frita também tem. Ai, que legal. Brota frita. Nossa, eu vou ficar louca aqui dentro. Vamos ver aqui. Esse shortinho também é legal. Bolsa carteira. Bem verão mesmo. Bem praia. É, bem praia, é isso. Tá com a mão, tá? Tô. É, achei meu bode. Misericórdia, eu vou morrer. Nossa, cortei até meu dedo empolgado, olha isso. Sei lá como que eu fiz isso. Ai, meu dedo. Gente, consegui achar meu bode. Pra fantasia da Ariana Grande. Eu vou mostrar tudo pra vocês depois em outro vídeo, mas... Enfim, achei. E agora eu vou provar ele. Espero que dê certo, porque só tem um tamanho. Se não der certo, eu não quero nem saber. Vou caber aqui dentro de qualquer jeito. E eu tô aqui na loja da Forever. Forever 21. E só aqui que eu achei. Sério. Eu não, na minha cidade, eu fui em 20 lojas, mais ou menos, pra tentar achar. E não achei. E aqui, eu achei. Então, vai ter que ser esse de qualquer jeito. Esse aqui é, acho que... Poxa, é vídeo 2, esse? Não, é que cada batata só vem com 1. Ah, tá. Nossa, grande, essa batata. Cheddarzinho. Batata. Estamos comendo no Taco Bell. E eu pedi um burrito. Uhum. Gente, a gente já fez tudo o que tinha que fazer hoje. Pegamos os ingressos. Aí, a gente já almoçou, barra jantou. E agora estamos indo embora. De volta pra casa. E é isso aí, gente. Gente, eu vou terminar esse vlog por aqui e depois, outro dia. Outro dia não, né? Amanhã eu já faço mais vlog pra vocês. Oi, gente. Já cheguei aqui na casa da minha tia de volta. A gente fez tudo o que tinha que fazer. A gente pegou os ingressos que eu já vou mostrar pra vocês. E aí, a gente passou numa loja lá do shopping pra ver se eu achava meu body. Porque eu vou fazer uma fantasia da tour da Ariana Grande, né? Pra eu ir pro show dela. Vou deixar aqui do lado pra vocês como que vai ser a roupa. E aí, eu consegui achar o body. Vou mandar fazer a saia. E depois tá tudo certo. Mas eu também vou mostrar pra vocês rapidinho só um ingresso. porque eu já vou terminar o vlog por aqui. Porque depois eu vou esquecer de terminar. De terminar. Isso foi o banquinho, eu juro. Então, gente. Esse é o ingresso. Mas olha que coisa linda. Sério. Não vejo a hora que chega logo esse show. Pelo que eu vi lá no Allianz Parque, vai dar pra ver bem o palco, né? E ela. Porque a gente foi lá pegar os ingressos na bilheteria. E deu pra dar uma espiaginha lá na quadra. Como vocês... Quadra que fala? Estádio, né? Como vocês viram. E eu acho que vai dar pra ver certinho. Sim. Bom, é isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Amanhã eu vou fazer mais vlog pra vocês, tá bom? E aí eu vou soltando assim aos poucos. Um seguido do outro. Eu não sei ainda como que vai ser. E é isso aí. Vou tomar um banho agora que eu tô muito cansada e suada. Eu vou lavar essa cabeça nojenta. E ah, não esquece de curtir aqui o vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E deixar aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Beijos, tchau. E até amanhã. Tchau.